Gente, começando mais um capítulo 19 A atmosfera aqui é uma preocupação, pois ainda não há notícias de 10 anos de Sean Mars, que desapareceu ontem. Um relatório recentemente indica que a polícia estão tratando isso como um outro vínculo do origami. Hello there, sweetheart. What can I do for you? I'd like a room. For you? Anything. Feeling the register. O que é isso? O que é isso? Madison, page 27. Single. How long will you be staying with us, Ms. Page? I don't know yet. Room 201. Last floor, stairs on the right in the courtyard. Thanks. The pleasure was all mine. That's for sure. Phone 20. Phone 20. As perdias. That's all that's why you need to find a door. It's all there. So I'm going to buy with the door. I don't want to buy. It's all there. I don't want to buy it. I don't want to buy it. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paraphenol anti-fever Administer only in cases of high fever Here, take this It should do you some good What is it? It'll help bring down the fever But I'm, uh, not running a fever Okay, I'll see if I can find anything else I think it's the case Here, take this It should do you some good What is it? It's an antibiotic An antibiotic? I'm no doctor, but I don't think there's any risk of infection with a broken rib Okay, I'll see if I can find anything else Listen, thanks for your help, but I think I can take it from here Right I better go By the way, I'm Ethan Madison Okay, I'll see if I can find anything else Tem que limpar esse sangue aí Dá uma mijada Dá uma olhada aqui Dá uma olhada Dá uma olhada aqui 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 Dá uma olhada aqui